Vai começar o rodeio Faço parte da plateia peão E quero a sua vitória Esta festa é famosa Tem gente de todo lado Porque aqui só desfila Animais selecionados A porteira vai se abrir Parece que já estou vendo A vitória vai ser sua peão Coração está dizendo Vai começar o rodeio O locutor anuncia O recinto está cheio peão Pra assistir a montaria A porteira vai se abrir É o que todo mundo espera Você tem talento e raça peão Pra dominar qualquer fera Vai começar o rodeio Vai começar o rodeio O locutor anuncia O recinto está cheio peão Pra assistir a montaria A porteira vai se abrir Boa sorte e muita glória Faço parte da plateia peão Que quer a sua vitória